fala pessoal e aí como é que vocês vão aqui de manhã a comida aqui para o meu buguelo aí ó raparonta ali as cria boa de boia que come que não tem que dar volta botar aqui a ração zinha para eles e que tem uns caipira aqui dentro pequenininho que eu peguei essa semana tá vendo aí tem um maiorzinho também caipira esse daqui é caipirão esses grandão aqui ó aí aqui tem caipirão também aqui caipirão essas essas sem ser pescoço pelado amarelada são poedeira e aí aquelas menores ali ó caipira agoniada para comer aqui ó também a rocha não tem um do lado ainda aqui praça assim de fim de mês mas um pedaço de tela vamos dar essa moçada daqui a gente aproveita o que tem vai fazendo que aí quando a gente tiver o ideal se tiver o ideal a gente a gente vai e muda para o ideal mas por enquanto que não tem a gente vai usando o que a gente tem aqui certo é um negócio que eu aprendi eu aprendi que tem tinha seus benefícios né trabalhar numa empresa antes é o primeiro emprego e aí tem os recursos lá pra gente fazer as coisas mas aí o rapaz que era quero coordenador dizer a paz que técnico agrícola vocês chegaram para pedir o recurso pra gente implementar em plantar alguma coisa implementar algo aí ele dizia que técnico é você rapaz você tem que aprender a sobreviver sozinho tem um jeito tem um jeito e faça as coisas a gente é lá às vezes tirar uma coisinha do bolso e aí fazia fazia acontecer e aqui é do mesmo jeito aqui ó madeira rústica aí fiz uma área que cabe 40 galinha mas aí aqui já tem muito mais uma porrada de pinta aqui dentro eu tô esperando entrar o cache pra eu esse fim de mês fazer outro pedacinho aqui outro quadradinho aqui cercar pra botar elas dentro a gente também tá trabalhando com o porco não é o ideal ainda a estrutura mas aí a gente vai fazendo faz um pedaço lá o pedaço ali de madeira quando tiver o ideal bota dentro do ideal essa área aqui é de passeio de pastês para galinha ainda não tá no ponto certo mas do mesmo jeito a gente vai fazendo tem uma galinha caipira grande aqui que eu ganhei e outras que eu comprei as que eu comprei foi comer só que eu ganhei aqui aliás tem só uma ali que eu comprei até com o restinho dos pinta ali todo dia eu tô pegando eles e botando junto com os outros ali mas a gente vai fazendo assim a gente não espera chegar o ideal não e você que tem um sítiozinho tem que ser assim você não deve se conformar aí acaba com a sobrevivência né mas também você não deve deixar de fazer porque não tem o ideal a raçãozinha aí elas vem já pra cá que são brava que não tem quem vende beleza é isso aí pessoal deixou do vídeo deixe seu like compartilha tem alguma dúvida aí manda se eu não souber responder eu pergunto pra quem sabe e responda aí no vídeo beleza falou e tchau e aí e aí e aí e aí